O pessoal fala assim, nossa, é muito importante você ter várias fontes de renda. É, mas porra, nem todo mundo ganhou 5 milhões de... Nem todo mundo ganhou 2 apartamentos de aluguel, 5 milhões de herança dos pais e hoje pode viver de renda. Você tá entendendo? Hoje bota um milhãozinho na renda fixa, tem 2 apartamentos alugados, tem um não sei o que lá e tem uma boca de fumo. Pô, nem todo mundo pode ter isso. Às vezes a renda extra, vou te ser bem sincero, às vezes a renda extra pode ser, sei lá, tu trabalhar num outro emprego, tu fazer um Uber, né? Tu trabalhar daqui a pouco 2, 3 horas de Uber todos os dias, daqui a pouco é tu sair pra cortar grama final de semana, não sei, cara. Entendeu? Eu acho que todo trabalho... Uma igreja, né? Acho que todo trabalho é... Eu respeito todo mundo que trabalha. Quem trabalha e produz, eu respeito, cara. Sabe qual é que era? Eu tenho um problema com quem não trabalha e ganha dinheiro sem fazer nada. Esse é o meu grande inimigo, esse é o meu maior problema, tá? Mas tipo assim, às vezes é muito fácil, a galera fala assim, não, mas é legal ter várias fontes de renda que não sei o que. Tu escuta muito isso, né? Tu entra no canal de economia, hoje o cara fala, não, tem que diversificar carteira. Pô, que carteira, irmão? Porra, eu sou um pelado, cara. Como assim? Como que eu vou diversificar 100 reais por mês? É muito fácil. Se você tem 100 reais por mês e quer diversificar, você compra assim, você compra 10 reais de milho, 10 de ervilha, 10 de salsicha, 10 de... Você compra, você vai lá, compra 10 tipos de enlatados diferentes, você compra 10 pilas de cada um, guarda numa estante e come daqui 3 anos. Vai valorizar mais do que tu botar dinheiro num financiamento merda, numa carta de crédito merda, numa poupança merda, você tá entendendo? Então, tipo assim, como diversificar dentro de 100 reais por mês? É assim que você diversifica, cara. Porque o pessoal fala assim, não, é só você diversificar o seu portfólio, você coloca 4% em criptomoedas, você bota 5% nisso, você bota 20% em fundos ETF, você bota não sei o que... Mas não tem como dividir 100 reais numa porcentagem disso aí, irmão. Não tem como eu comprar 5 centavos de... Não tem como eu comprar 5 reais de Bitcoin, cara. Não tem como eu chegar assim... Ah, você chega lá no banco, olha lá, gerente, né? Chega lá o cara com um charuto, né, cara? Chega lá o cara com um charuto, né? Chega lá o cara com charuto migtau, né, de cartola no banco. Gostaria de fazer um investimento? É mesmo? Onde é que o senhor gostaria de investir o seu dinheiro? Eu queria comprar um fundo ETF no charuto aqui, ó. Né? E o gerente do banco já, as calcinhas do gerente do banco explode, né? Meu, caraca, o maluco vai botar um fundo ETF 10 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares. O cara chega... Pai, não tô com nem um real aqui, né, cara? O cara chega lá e bota 15 reais na mão do gerente do banco. É que eu vi que... Eu vi o vídeo do Fernando Urich, que eu tenho que diversificar no meu portfólio, eu vou colocar 15% do que sobra todos os meses num fundo. Eu quero 15 reais, irmão. Só de taxa, papai, entrar nesse fundo aqui custa 500 conto, irmão. Então, é muito fácil o pessoal falar assim, é só diversificar o seu portfólio. Tá, mas tem coisa que não dá pra diversificar, irmão. Desculpa. Sabe? Tem coisa que tu vai ter que guardar o ano inteiro pra tentar entrar no bagulho. Zagou o coleguinha? Então, tem coisa que não dá. Tem coisa que não vale a pena, entendeu? Tem coisa que você não vale a pena, né, cara? Diversifique seu portfólio. Irmão, estou quebrado. Ganho 100, sobra 100 reais por mês. Como que eu vou diversificar o meu portfólio? Não tem como diversificar o portfólio ganhando tão pouco, né, cara? Ganha pouco, sobra pouco. Comida enlatada. Fica a dica aí.